Fala Marombeiro e Marombeira, hoje é um dia de vlog, vocês vão acompanhar o meu dia todo comigo, toda a minha rotina Vou mostrar tudo o que eu tô fazendo agora nessa nova rotina de fitness Depois dos problemas de saúde que eu tive, vou falar pra vocês alguns exames que eu já fiz Alguns diagnósticos que eu já tenho e já comecei a ter alguns tratamentos Então ao longo do vídeo vou explicar o que tá acontecendo e se são coisas sérias A gente vai conversar mais sobre esse assunto, sobre tudo né Minha mente, coisas que tem mudado devido a tudo que tem acontecido Então fica até o final do vídeo comigo e agora já tá perto ali do meio dia Eu já tô com o meu arroz fazendo ali, vou comer a minha primeira refeição do dia e já mostro pra vocês Tá aqui galera, minha primeira refeição do dia, frango, arroz e azeite Normalmente também eu coloco cenoura ralada, tomate e alface Mas acabou e eu fiquei com preguiça de ir no mercado Até porque eu ia ter que ralar toda a cenoura Eu tava com pressa Então eu não quis ir no mercado Mas mais tarde eu vou ver se eu vou e pego Então teria isso Mas normalmente é isso que eu tô comendo sempre na minha primeira refeição Frango, arroz, azeite e um pouco de salada ali e tal Então é isso, básico do básico, pra quem acompanha o canal há mais tempo Ver os vlogs mais antigos Vê que eu sempre comi uma, duas refeições dessas aqui no dia Frango, arroz e azeite E aí tem a salada, às vezes não tem E é isso galera, vou comer aqui e a gente se vê daqui a pouco Pronto, já comi Então agora vamos conversar um pouco sobre o que tá acontecendo Quais são os diagnósticos que eu tenho até agora Quem assistiu o meu último vídeo Viu que eu tô doente, que eu tô com problema de saúde E eu tô tentando achar quais são as causas Então a primeira coisa que eu fiz foi ir num urologista Chegando lá, eu fiz alguns exames físicos Sei que você me entende, perdi minha dignidade Mas fez esses exames físicos Ele constatou, ele falou que era prostatite Ou seja, uma infecção bacteriana E aí essa bactéria foi ali pro meu períneo Foi ali pra aquela parte ali da próstata Foi pra próstata Ainda falta fazer exames de sangue Que eu tenho que fazer E o exame de urina Pra ver que bactéria que é Pra ter mais minucioso esse diagnóstico Mas logo de cara ele já me deu antibiótico pra eu tomar Vou tomar antibiótico por 21 dias Podendo chegar até 28 dias Ou seja, isso vai bagaçar com o meu intestino A gente sabe que antibiótico afeta demais O seu intestino Então também associou um probiótico junto Pra ver se combate um pouco esse balanço Entre um remédio que tá regaçando o seu intestino E o outro que tá tentando ajudar a sua flora intestinal ali Então tomando isso aí E tomando outro medicamento pra melhorar Esses vasos que estão inflamados Pra poder Essa dor também Vamos supor, saindo mais coisas Essa dor, essa inflamação junto com o antibiótico E melhorando aos poucos Então por enquanto o diagnóstico é este Na questão do urologista É claro que depois dos exames de sangue PCA, esse tipo de coisa Da urina Vai descartar coisas mais sérias Mas por enquanto parece que é apenas Uma prostatite Não que seja legal Porque é uma dor muito grande E talvez se virar crônica Você vai ter sempre isso na sua vida Então ainda tá muito cedo Só tô tomando esses antibióticos aqui E ver o que acontece E a questão da dor nas costas ali Na sacroiliaca Na parte de trás ali Na parte baixa da lombar ali Na sacroiliaca Aquela dor ali E a dor no piriforme Que é no glúteo esquerdo Esse eu vou ter que fazer uma ressonância Pra ver o que que é Pra ver se tem Se tá tudo relacionado Ou se são outras coisas Que nem eu tô com essa prostatite E além da prostatite Eu também tô com algum problema De coluna Na sacro No piriforme Alguma coisa Então em breve também eu vou fazer Resonância E ver A questão é que tipo Realmente pra treinar tá bem complicado Ontem mesmo eu fiz treino de perna Fiz só flexor, extensor Mas com muito medo, cara Treinei com muito medo Até porque eu tô muito fraco Esses remédios também Deixam você muito fraco A minha imunidade ficou meio baixa Muita dor Eu passei muita dor Nos últimos dias Isso fez a minha imunidade ficar baixa Como eu tô dormindo pouco Muita dor Meu corpo não tá se recuperando legal Então um pouquinho de coisa que eu faço Já tá dando problema Então eu tô bem Hoje mesmo eu não vou treinar Um dia de descanso Não era pra ser Era pra ter treino puxa hoje Mas eu não vou fazer Porque realmente eu tô com muito medo De piorar Além de ter essas duas coisas que eu tenho Ainda vim uma hérnia Um problema muscular Então Tô evitando isso Tô dando mais dias de descanso E quando eu tô treinando Eu tô treinando bem de boa Não tô indo até a falha Tô treinando Só pra manter ali mesmo O que eu ainda tenho Depois mais tarde eu vou mostrar o shape Pra vocês também Ver como que tá Eu não senti muita diferença não Mas eu vou mostrar pra vocês Basicamente de De diagnóstico De o que tá acontecendo É isso Mas ao longo do tempo Nos próximos vlogs Que eu for fazendo Hoje eu vou trazer isso Mais em vlog Quando eu for fazer vlog Eu vou dando feedback Pra vocês de como que tá Se tá tendo melhor Se não tá tendo Se não tô conseguindo treinar melhor Se tá impactando muito No treino Se não tá Na minha qualidade de vida Com certeza tá impactando Porque Cara Sofrer dor Sentir dor 24 horas do dia Vários dias Só quem passou por isso aí Alguns de vocês devem ter passado por isso já Sabe o quanto que é ruim O quanto existe você Hoje até é um dia Que eu tô tempo bem Mas quem entende Que ao acordar assim Quem tá A minha volta Você percebe Cara Você tá muito Debilitado A sua afeição Você fica lutando com a dor O tempo todo Mas já tá Sendo tratado Pelo menos uma parte aí Vamos aos poucos Ir encontrando as causas E ir tratando essas causas Pra que no futuro Eu esteja bem Eu tenho fé em Deus Que eu vou estar bem E depois Mais pra frente Durante esse vídeo aqui Eu quero falar das coisas Que isso mudou na minha vida Porque às vezes Você tem esses eventos Negativos na vida E isso te faz Você resetar algumas coisas Você mudar Pensamento de alguma coisa De algumas coisas Mais pra frente Eu vou falar isso Com vocês também Mas pra não ficar muito Extensa aqui Essa parte Sobre Tratamento Assim do isso Sobre as causas Por enquanto São essas O viciário Acha mais coisas E é isso galera Galera Vou comer minha segunda Refeição do dia Aqui agora Que é a mesma coisa Da primeira Frango Arroz Eu vou colocar Ali azeite Uns 10, 15 ml Ali Não tô contando Só tô jogando por cima E a salada Não vai ter Porque eu não fui No mercado buscar Bom galera Acabei de chegar aqui Da caminhada Uma caminhadinha leve Fiz só uma caminhada leve Deu acho que uns 30 minutos Chegou dentro da 40 Ficou entre 30 e 40 minutos Eu não tô contando muito Tô indo no modo Bem intuitivo No meu dia Então o caminho Quanto eu consigo caminhar Sem que Eu sinta que eu fico muito fraco Tô levando na boa Tentando manter Uma rotina legal Mas sem muitos exageros Agora depois Dessa caminhadinha De 30, 40 minutos Eu vou fazer A minha refeição De número 3 Vou mostrar pra vocês Aqui agora Já tá aqui pronta Aqui ó Carne Batata Pasta de amendoim E banana Aí eu vou picar Essa banana Em cima aqui Da pasta de amendoim E comer Parece estranho Mas eu gosto E essa vai ser A terceira refeição do dia Mas antes de comer Eu queria falar Uma coisa que Tá sendo bem estranha Pra mim Porque eu vou fazer 40 anos Ano que vem E eu pouco Tomei remédio Na minha vida Dá pra contar No dedo Dá pra contar Nos dedos Acho que de uma mão Nem de duas O quanto de remédio Eu tomei na minha vida toda Ou seja Até meus 39 anos Eu pouco fiquei doente Eu pouco Fui pro hospital Eu pouco tomei remédio Então ou seja Essa coisa de De doença De tá mal É muito novo pra mim Então eu não tinha contato Com o hospital Com o Santa Casa Com essas coisas Tanto é que eu chego lá Fico meio perdi Nem sei como que eu Como lidar naquele lugar O que eu tenho que fazer Qual que são Os passo a passo Porque realmente Eu vivi quase 40 anos Sem ter praticamente Nenhuma doença Tomar praticamente Nenhum remédio Foi o que eu falei Remédio eu tomava Deu pra contar No dedo de uma mão Ou no máximo duas Durante toda a minha vida Então É um Tá sendo uma coisa Muito nova pra mim E foi meio assustador Por causa disso também Mas Como eu disse antes Já tô Buscando Essas causas Porque também Quando deu Quando deu também Deu pra dar tudo Protastite Dour nas costas Pélvica Períneo Periforme Sacroelíaco Foi tudo também Quando deu É que nem carro velho Mesmo Quer dizer Tomara que não seja Que nem carro velho Que se arruma uma coisa E quebra outra Daqui a pouco Só vai arrumando E quebrando Arrumando e quebrando Para que eu volte Mais para aquele estado Que eu tinha antes De não ficar doente E que não seja agora Uma coisa comum Na minha vida Eu começar a ficar doente Toda hora Porque realmente É uma coisa Que não acontecia comigo E agora Pernos 40 Deu e deu Pra valer Mas como eu disse Já tô tratando E se tudo der certo Se Deus quiser Eu vou sair dessa E vou estar melhor Ano que vem Pra trazer bastante conteúdo Pra vocês aí E Eu estando 100% Tá aqui galera A minha quarta E última refeição do dia É uma panqueca Essa panqueca Foi feita com Três ovos Aveia Eu não contei Eu tenho mais Menos noção De que eu coloco Mas deve ter por volta De 50 a 70 Gramas de aveia Aqui E uma banana Então é bem simples Uma banana Três ovos E aveia E assim Eu fecho as minhas Refeições do dia Vou comer aqui Mas antes Eu queria falar também Sobre a questão Da mentalidade Que eu disse Na no início do vídeo É O que esse evento Trouxe pra mim Eu sempre fui um cara Que priorizei bastante A vida Dei valor A vida Ao nosso minuto Que é o que a gente tem A gente tem O agora Esse segundo O segundo seguinte A gente não sabe Se a gente vai estar aqui Então Quando minha mãe morreu também Isso veio mais forte Dentro de mim Eu comecei a querer Aproveitar mais Cada segundo Da minha vida Com realmente Coisas Que eu sei Que importa E deixar As coisas Que não importam Que não estão No seu controle Pra fora E agora Com essas coisas Que vem acontecendo Comigo Isso só ficou Mais forte ainda Você começa A valorizar mais A sua vida Você começa A valorizar Muito mais A sua saúde Você vê Que quando você tem Saúde Você tem tudo Tudo O resto Você corre atrás Agora não adianta De nada o resto Se você não tem saúde Isso ficou bem claro Agora porque não é legal Você ficar Sem saúde Então Eu dei Eu já valorizava A saúde E tal Mas quando você Vê uma coisa dessa Você vê O quão importante É você estar saudável O quanto A saúde impacta Na sua qualidade de vida Então de nada adianta O resto Se você não está saudável É o princípio A primeira coisa Que você tem que estar Tem que buscar É a sua saúde Porque dentro dessa saúde Você vai ter saúde Para conquistar Outras coisas da vida Então Eu Comecei a ficar Muito mais intenso Isso em mim E Por isso que eu estou Tentando tratar ao máximo Isso E quando eu sair Dessa Eu vou sair Se Deus quiser E queria agradecer A todos vocês Que me mandaram mensagem Daquele último vídeo Tentei responder O máximo de pessoas possível Ainda estou respondendo Há pouquinhos Cara Vocês não sabem A felicidade que me dá De ver vocês Me apoiando Cara Eu sinto realmente Abraçado por vocês Eu Tive a dimensão Também foi outra coisa Que eu aprendi Com esse problema Que eu tive Esse canal aqui Não é só um canal De fitness Ele não é um canal Só de informação Eu percebi isso agora Eu realmente A gente se tornou Uma comunidade aqui Então Vai muito além Do fitness Vai muito além Da alimentação Vai muito além Dessa bolha Maromba A gente se tornou Uma comunidade Somos Parceiros Somos amigos Eu percebi Eu percebi A sinceridade Nos comentários De vocês Da torcida Cara E isso É muito Eu fico até Um pouco emocionado Porque realmente É algo que eu não Imaginava Quando eu comecei A fazer esse canal Eu não imaginava Essas coisas fossem acontecer Eu achei que Sim Eu ia passar Informação Conteúdo As pessoas Iam vir aqui Pegar o conteúdo Que fosse interessante Para elas E ok Vida que segue Mas eu percebi Que foi além disso A gente É um canal pequeno Mas essas poucas pessoas Que tem aqui São unidas São Tem um propósito Em comum Eu sinto que Vocês aí São bem parecidos Comigo São Então Ficou Uma comunidade Saudável Quando eu falo saudável Não falo só saudável de shape Falo saudável mentalmente Eu percebo isso Nos comentários Que são pessoas Que realmente Do bem São pessoas Que torcem pelas outras pessoas Que querem ajudar as outras pessoas Eu vejo os comentários Um ajudando o outro Nas perguntas Que às vezes deixa Que vocês mesmos Vão respondendo ali E tal Cara Isso é muito bacana Então Isso também Ficou mais forte em mim Eu Estou mais feliz Também com o canal Mais motivado Como eu disse Eu vou tentar trazer o máximo De conteúdo possível Para vocês aqui Se tudo der certo Ano que vem Vai ser um ano De virada de chave Eu vou estar 100% Tenho fé em Deus Nisso Estou batalhando para isso Estou orando por isso Agradeço a cada um De vocês também Que está torcendo por isso E Com essa Virada de chave Eu sinto que esse canal Ele vai Ainda Ficar maior É E que vai conquistar mais pessoas E pessoas Do calibre de vocês Pessoas que realmente São pessoas Uma comunidade Bacana De De ter Aqui comigo Eu fico Feliz e orgulhoso De ter É Vocês aqui comigo Porque Eu vejo que não é Porque eu vejo muito O canal dos outros Eu vejo As vezes Tem uns comentários Eu também recebo Mas para mim é minoria É claro Meu canal é pequeno também Mas Que bom que está selecionado aqui Eu fico Feliz demais E Ano que vem Se tudo der certo Vou trazer coisas Muito Top Para vocês aqui Mas Por enquanto Eu só queria agradecer A cada um de vocês Obrigado De coração mesmo De coração mesmo E é isso Para o vídeo de hoje É só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o like Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Eu posto de toda semana aqui Voltado para a Naturais E aí você vem fazer parte Dessa comunidade linda Que a gente tem aqui De caras Extraordinários Vocês são É nós Tamo junto E até o próximo vídeo